Olá, sejam bem-vindos a esse apartamento. Hoje estamos na Rua Pereira da Silva. Eu sou Darcy Zumelo, fotógrafo imobiliário e vou apresentar esse vídeo tour pra você pelo Quinto Andar. Essa é a sala do imóvel. O apartamento tem umas melhorias muito legais. Por exemplo, ali você tem a entrada pro ar-condicionado street, tem rebaixamento de gesso. Aqui a vista totalmente livre. E detalhe, a gente tá na beira da praia de Caraí. Você tem aqui sala de jantar, junto com a cozinha, conceitão aberto, maneiro demais. Armário embaixo, armário em cima da pia, pia em marmo, fogão cooktop com coifa, todo iluminado, muito legal. Torre com eletrodomésticos já embutido, micro-ondas, forno. Aqui você tem o espaço pra geladeira. De um lado o filtro com armário embaixo e aqui você vai ter um lavabo, que é pra atender essa parte. Aqui ficou a parte de serviço com pia em marmo, armário embaixo, tanque em marmo, armário embaixo, o sanitário ali, banheirinho de serviço aqui também. E vamos conhecer aqui os quartos. Os quartos são dois. Se ama que um deles tem closet e banheiro, uma suíte completa. Aqui você tem o primeiro quarto, todo planejado, com rec pra TV já, espação legal, a mesma vista da sala, né? E aqui a suíte, você tem aqui na suíte ar-condicionado split, rebaixamento também com spot de LED embutido, espaço aqui todo planejado pro rec, com TV, aqui a vista. Legal que todas as janelas tem grade de proteção, pra segurança é ótimo. Aqui você tem um closet, armário de um lado, do outro lado. No final do closet, banheiro. Detalhe que os dois banheiros são reformados, são bem bonitos. Então, uma cuba de sobrepor, prateleira embaixo da pia, sanitário, duchinha higiênica. No final, boxe blindex com uma ducha elétrica e nicho. Legal que tem uma iluminação que sai de cima, assim, do boxe. Fica bem charmoso. Vamos lá? Vamos conhecer agora banheiro social. O banheiro social, aqui do lado direito, também com uma cuba de sobrepor, sanitário. Aqui, o boxe blindex com nicho e chuveiro também elétrico. E é isso aí, gente. Eu mostrei tudo, o apartamento inteiro pra você. A localização aqui é sensacional. Detalhe, você tá a poucos metros da praia de Caraí. Então, se você tá procurando um imóvel nesse padrão, não perde tempo. Já clica aqui embaixo, ó. Botãozinho azul, agenda uma visita com um dos nossos corretores quinto andar. E vem conhecer o seu apartamento pertinho da praia. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.